Depois de testar a Mundo Pro e a Mundo Sala, chegou a hora de conhecer o novo tênis de futsal do mundo do futsal. Eu tenho aqui nessas caixas as novas Mundo Evolution. Será que esse novo modelo ficou melhor do que as primeiras? Bora descobrir no vídeo de hoje. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim, e após a análise, se você quiser comprar a nova Mundo Evolution, eu deixei links e cupom aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Bora para o unboxing. A Mundo Evolution vem nessa caixa branca com detalhes em preto, aqui o logo do Mundo do Futsal, o jogo começa aqui, Mundo aqui nessa parte, assim como na parte traseira dela. Aqui na etiqueta, Tênis Indoor, Mundo Evolution, preto e cinza, esse aqui foi o esquema de cores que eu mais gostei. Cada cor tem um número de referência aqui, e esse par tem um tamanho brasileiro 40, americano 8,5 com 27,4 centímetros. Os parceiros do Mundo do Futsal me enviaram dois pares, porque eu tenho uma dúvida em relação à numeração, então eu vou tirar essa dúvida durante a análise. Abrindo a caixa aqui, a seda com o logo Mundo. Tá aqui o primeiro esquema de cores, em preto, grafite e cinza mais claro. Gostei muito mesmo, achei muito bonita, toda pretinha, básica mesmo. Pra futsal é uma cor que vai ter pouca manutenção, não vai encardir tanto assim, com exceção da camurça mais clara aqui no calcanhar, mas curti bastante o visual. Dentro da caixa, apenas o outro pé, nenhum acessório. O segundo esquema de cores é preto com verde, e aqui já veio com o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, mas com 28 centímetros. Então, como vocês podem ver, são tamanhos um pouquinho diferentes da maioria dos modelos que estão no mercado, e um pouco diferente da numeração que eu utilizo também. Lembrando que o meu pé mede 27,3 centímetros, e normalmente eu utilizo chuteiras com o tamanho 27,5. Então veremos como vai ficar aqui nessa nova Mundo Evolution. A caixa é exatamente a mesma, e esse esquema de cores aqui também ficou muito bonito, predominantemente preto, com o logo da Mundo em branco aqui na lateral, o nome da linha aqui no calcanhar em branco também, e detalhes em verde fluorescente. Curti bastante também, tem uma corzinha a mais, mas continua muito discreta. E eu vi outros esquemas de cores do modelo na Mundo do Futsal Experience em dezembro, então eu vi alguns protótipos, e tem várias cores, muitas opções de cores mesmo, tem várias cores muito bonitas, como uma branca com azul claro, uma branca com amarelo, só que essas duas pretas aqui foram as que eu gostei mais. Passando para a estrutura do modelo, todo o cabedal da Evolution é feito em couro, dessa vez nada de painéis em mesh ou painéis sintéticos. Então é um couro que já é bem macio inicialmente, como vocês podem ver aqui nos painéis laterais, é um couro bem enrugado, então é um sinal de um couro de excelente qualidade, e à medida que eu for utilizando, com certeza ele vai ficando cada vez mais macio, e moldando ao formato do meu pé. Então esse couro cobre todo o cabedal, até mesmo aqui no calcanhar é feito em couro também, e ele conta com reforços em camurça, aqui no calcanhar, e na parte da biqueira, então tanto do lado externo, passando por toda a biqueira, e morrendo nessa parte aqui, onde no meu caso o joanete é bem mais protuberante, e é um ponto também que desgasta muito, principalmente para goleiros. Na realidade eu falei camurça, mas está mais para um nobuque, porque é bem mais liso mesmo, não tem os pelinhos aqui da camurça, mas de qualquer forma vai ser um material que vai dar uma durabilidade extra aqui no cabedal. Ela também conta com uma ponteira emborrachada, que auxilia aqui nos chutes de bico, e também protege a biqueira, além do reforço em costura, que é essencial no futsal, principalmente em modelos com cabedal em couro natural. Por aqui já dá para ter uma noção que o couro é bem macio mesmo, então eu estou bem ansioso para levar o modelo para a quadra, começar os testes e ver como que vai ser a sensibilidade ao toque na bola, e principalmente o conforto. Mas o conforto eu acredito que não vai ter nenhuma surpresa, vai moldar ao formato do pé e vai entregar um nível de conforto muito bom. Veremos daqui a pouco no on-fit. A Evolution conta com o contra-forte interno, ele é mais rígido aqui na parte de baixo do contra-forte, na parte de baixo do calcanhar, então como vocês estão vendo aqui, um bom contra-forte, então eu acredito que ele vai garantir boa proteção, um ajuste muito bom aqui na área. O revestimento interno é feito de material têxtil, e revestido aqui por um mesh, um mesh um pouco mais aberto, então tem bastante acolchonamento aqui também. Aparentemente vai entregar um bom nível de conforto, já que esse contra-forte não é extremamente rígido. A Evolution conta com língua tradicional, amarração centralizada, essa língua conta com um passador central, é uma língua bem mais acolchoada, aqui vocês podem ver mundo Evolution, toda feita em mesh, tem uma boa quantidade de espuma aqui também, então acredito que vai ser confortável, vai se ajustar bem ao peito do pé. E ela conta com a palmilha de montagem feita em EVA, que dá uma maciez extra aqui, um pouquinho mais de conforto. Mas eu fiquei bem curioso para colocar esse modelo nos pés por conta da palmilha. Como vocês estão vendo aqui, é uma palmilha em EVA, com uma boa espessura, é um modelo bem macio mesmo, toda perfurada, então dá para ver essa perfuração, tanto aqui na palmilha, como nesse mesh, que é bem fininho, mas mesmo sendo fino, ele é um pouco áspero, então eu acredito que o grip em contato com as mesas vai ser muito bom, mas eu estou curioso para ver essa entressola, essa palmilha trabalhando em conjunto, porque é uma palmilha bem mais espessa, bem mais macia, principalmente aqui no calcanhar. Gostei do que eu vi, veremos como que ela vai ficar nos pés. Como eu já mostrei, a Mundo Evolution conta com essa ponteira em borracha, o solado também é feito em borracha, então ela acaba tendo um perfil um pouquinho mais alto aqui na biqueira. É um solado em borracha com esse padrão geométrico. Na primeira geração, nos primeiros modelos da Mundo Futsal, eu gostei bastante, não tive nenhum problema em relação à tração, gostei do amortecimento. Aqui nós encontramos um entressola um pouquinho diferente, pelo menos com ela em mãos. A sensação aqui é um entressola um pouco mais firme, então ela deve proporcionar uma estabilidade melhor, mas pode ser que ela não entregue aquele mesmo nível de conforto e maciezas das primeiras versões da Mundo Pro e da Mundo Sala, então estou curioso para colocar o modelo no pé, mas aparentemente vai ser uma entressola mais focada em estabilidade, apesar de que a palmilha tem uma boa maciezas, então estou bem curioso para colocar nos pés. Em relação ao solado, é uma placa mais flexível aqui na parte frontal, mais estável no médio pé, o que me agrada, mas eu vou falar melhor sobre tração depois de testar o modelo em quadra. Com o tamanho brasileiro 41, a Mundo Evolution pesa 275 gramas, enquanto o par com o tamanho 40 pesa 259 gramas. Vale lembrar que com o tamanho 41, a Mundo Sala pesava 298, e a Mundo Pro 320 gramas. Em comparação com os dois primeiros tênis da marca, a Evolution ficou mais leve, o que eu vejo como um ponto muito positivo. Calçando a Mundo Evolution pela primeira vez, a primeira sensação que eu tive foi de muito conforto, pelo menos com o par 41, eu não senti nenhum ponto de pressão, mas infelizmente eu senti uma sobra na biqueira. Então daqui a pouco eu vou colocar o par 40, para ver como vai ficar o ajuste. Na 41 sobrou, então é como se ela fosse um tamanho 42 para mim, sobrou meio centímetro, já que meu pé é de 27,3, eu uso normalmente 27,5, mas o cabedal é bem confortável, o couro é de ótima qualidade. Achei que ela tem uma forma de média para largo, então provavelmente ela vai funcionar para qualquer formato de pé, a não ser que você tenha um pé muito estreito. Lembrando que esse couro ainda vai lancear e vai pegar o formato do pé, então para quem tem pé largo pode ficar tranquilo, que vai ser uma ótima opção. E eu fiquei surpreso em relação ao amortecimento mais uma vez, já que essa combinação de entressola e palmilha funcionou muito bem, eu vou fazer o teste com ela jogando com e sem a palmilha para testar de fato essa entressola, como eu sempre faço com todos os modelos de futsal que eu testo, mas aparentemente essa combinação funcionou muito bem. Você sente uma pisada muito mais suave, principalmente aqui no calcanhar, mas ao mesmo tempo que é uma pisada macia, pelo menos aqui eu não senti instabilidade. Então esse é um ponto que eu vou ter que reavaliar mesmo no teste em quadra, jogando, mas pelo menos por enquanto eu gostei bastante do conforto. E como eu já falei, o solado também vai ser avaliado quando eu começar a jogar com ela. Calçando a Evolution com tamanho 40, o ajuste ficou melhor, mas o meu pé esquerdo, que é o pé que mede 27,3, eu achei que o ajuste está no limite. Se ela tivesse 27,5 cm, provavelmente o ajuste ficaria excelente, mas com 27,4 cm está muito, mas muito certinha mesmo. Então eu terei que levar o modelo para a quadra, começar os testes, para realmente ter uma noção melhor de como esse ajuste vai ficar. Se a minha unha tivesse grande, eu já não conseguiria utilizar. Dessa forma aqui está bem certinha, bem justinha. Então pelo menos por enquanto, para mim o ideal seria um par com 27,5 cm, que é o tamanho que eu normalmente utilizo. Com o tamanho 40 está muito justa, e com o tamanho 41 sobrou bastante. Mas como eu tenho os dois tamanhos, eu vou testar os dois pares em quadra para trazer um veredito para vocês no próximo vídeo. Eu recomendo que você saiba exatamente o tamanho do seu pé em centímetros, e consulte a tabela no site do Mundo do Futsal. Dessa forma você vai ter que encontrar o tamanho que mais se aproxima da medida do seu pé. Como eu falei, o ajuste do modelo com 27,4 cm para mim ficou melhor, mas no limite. Então só depois do teste que eu vou dar o meu veredito em relação à numeração. A Mundo Evolution chegou ao mercado custando R$ 499,99. É um preço mais salgado do que os primeiros modelos que o Mundo do Futsal colocou no mercado, mas por essa primeira impressão, a Evolution tem uma qualidade superior à Mundo Pro e à Mundo Sala. Principalmente em relação ao cabedal, que conta com um couro de excelente qualidade. Gostei muito também dessa sensação que a palmilha e a entressola proporcionam, uma pisada bem macia e confortável, mas ainda tenho que reavaliar vários pontos, como o solado, o amortecimento e principalmente o ajuste em quadra. Então vou falar melhor sobre preço e custo-benefício no teste. Mas pelo menos por enquanto eu gostei do que eu vi e considero a Evolution de fato uma evolução em relação à Mundo Pro e à Mundo Sala. O que você achou da análise inicial da Mundo Evolution? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros do Mundo do Futsal pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve.